A gente se conhece já faz um bom tempo Conheço os seus medos e você sabe dos meus defeitos E se a gente deixar-se de lado a amizade Se a gente assumir que quando tem saudade Não é só de conversar, é saudade de se trocar E se eu te contar que toda vez que eu te deixo em casa Minha vontade é te ouvir falar Não quero ir Por favor feche a porta do carro Eu não quero sair do seu lado, você faz bem pra mim Eu não quero ir Por qualquer lugar no GBS Um vazio temar que esquece Dá um pause no mundo lá fora Que hoje a noite é de nós dois E se a gente deixar-se de lado a amizade Se a gente assumir que quando tem saudade Não é só de conversar, é saudade de se trocar E se eu te contar que toda vez que eu te deixo em casa Minha vontade é te ouvir falar Não quero ir Por favor feche a porta do carro, eu não quero sair do seu lado, você faz bem pra mim Eu não quero ir Eu não quero ir Por qualquer lugar no GBS Um vazio temar que esquece Dá um pause no mundo lá fora Que hoje a noite é de nós dois De nós dois De nós dois De nós dois De nós dois